Olá, bem-vindo, aqui é Domi, mais um episódio. Esta semana, estamos desenvolvendo um grupo de líderes e falando sobre ética, moral, caráter. E ele me perguntou o que é mais importante, ser uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de valor? E aí, ele queria saber a diferença disso. Então, eu discorri para ele, primeiro, sobre o que é a ética, né? Então, a ética é simplesmente um conjunto de normas gerais, universais, do que é o bom e o que é certo e o que é errado. Do que é bom e do que é ruim. Por exemplo, essas regras universais sobre ética, significa, por exemplo, o seguinte, que você, quando você ser honesto, é um valor ético, ok? Ele vale universalmente, provavelmente está escrito em todas as constituições de todos os países, né? Que você tem liberdade, é um valor ético, não é? Mesmo que as pessoas não cumpram, mas a ética é isso, é um conjunto, então, de normas, né? Que fazem com que a gente conviva civilizadamente. E a moral? A moral é o quê? É você praticar essas regras e ser exemplo. Então, moral é praticar essas regras universais pelo exemplo. Sabe quando a gente diz assim, pô, aquele cara tem moral. Por que ele tem moral? Porque é uma pessoa de valor, é uma pessoa de integridade, é uma pessoa faça o que eu digo, faça o que eu faço. Então, muitas vezes você não precisa ser um líder formal, não precisa ser um empreendedor formal, não precisa ser um líder na tua carreira formal, mas você pode ser um líder moral, simplesmente dando o exemplo. Em casa, você tem a oportunidade todo o tempo de ser um líder moral. Se você tem filhos, então, nem se fala, não é? Você lidera pelo exemplo. E aí vem o caráter, né? Então, o caráter é fazer a coisa certa, é utilizar essas regras universais, praticar elas quando ninguém está olhando. Sabe aquela historinha que você deixa um guarda-chuva na porta do banco e daqui a pouco volta e está lá ainda, você passa e está lá ainda, e daqui a pouco ninguém está olhando e desaparece o guarda-chuva. Não é assim? Por quê? Porque a pessoa não tinha caráter. Ela até estava controlando se os outros iam ver. Quando alguém não viu, leva embora. Então, as pessoas de caráter são aquelas que praticam a ética e a moral quando os outros não estão olhando também, simplesmente porque está inserido nela. Essa é uma pessoa de valor. Levando isso para a nossa prática, não é? Que é uma pessoa de sucesso. Por exemplo, Eike Batista. Era ou não era uma pessoa de sucesso? Era, não é? Mas se descobriu, não era uma pessoa de valor. Ou seja, não era um faço o que eu digo, faço o que eu faço. Era simplesmente o seguinte, vou fazer o que eu quero para mim, não interessa moral, não interessa valores e dane-se o mundo. Então, eu me recordo que eu vi, tinha até um programa onde ele comprou uma mina, não sei se é no Peru, na Bolívia, na Colômbia, não sei aonde. Quer dizer, não estava preocupado em nada com as pessoas da região, com o meio ambiente da região, preocupado em fazer a Bolsa de Valores dizer que ele estava indo muito bem. Então, a diferença de pessoa de sucesso e pessoa de valor é que a pessoa de valor é regida por caráter. Caráter certo, pela moral, pela ética. E a pessoa de sucesso, não necessariamente. Exemplo, Eike Batista. Agora, posso ser de sucesso e de valor? Claro que sim. Por exemplo, será que Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa de sucesso? Com certeza, estou aqui falando dela ainda, né? Depois de mais de 25 anos que ela faleceu. E era uma pessoa de valor, conduzia com ética. Que era um empreendedor hoje de valor? Warren Buffer. Segundo o homem mais rico do mundo. Mas é um cara extremamente ilibado, um cara ético, um cara moral, um cara que já doou em vida 85% da sua fortuna, né? Para o bem, para fazer o bem à humanidade. Então, esse é um cara de sucesso e de valor. Então, se você quer ter sucesso, comece primeiro sendo uma pessoa de valor. Faça com ética, faça com moral, faça com caráter. E quando o sucesso vem, você vai perceber que ele é perene. Ele é o valor, muito mais do que um sucesso aparente, né? Como sempre aparece, às vezes, uma música, né? Que é sucesso e aquele cantor ficou na música só. Por quê? Porque não tinha consistência na sua vida profissional, na sua carreira de cantor. Assim é na nossa vida como seres humanos. Precisamos ter consistência de valor para que o nosso valor consistente se torne um sucesso. Se você tem alguma pergunta, se tem algum comentário sobre esse episódio, ou para você, talvez, até analisar, será que você é uma pessoa de valor? Será que você é uma pessoa, faça o que eu digo, faça o que eu faço? Revisa teus valores. Veja se você está praticando eles com teus filhos, com teus liderados, com teus clientes. E você vai descobrir quando você vai evoluir com você mesmo, a partir do momento que você está sendo um líder. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Forte abraço. Te vejo amanhã, aqui nesse canal, para a gente falar um pouco mais sobre liderança e como você vai evoluir nesse momento que o nosso país está começando uma grande mudança, uma mudança econômica. E essa mudança vai ser para melhor e você tem que se inserir nela. Vira o jogo. Vira o jogo da tua mente. Vem comigo. Forte abraço e até lá.